E aí, olha aí, ó. Isso é um universo paralelo, ó. Olha ali, ó. Ih, é mesmo? Povo da Terra, quanto mais vocês resistirem, pior vai ficar. E aí, bora de react? Fica até o final desse vídeo pra ver o novo trailer de... O nome tá errado. O pessoal questionou, né, quando é que o Invencível vai começar a ganhar as lutas. E aí, falaram que o autor, né, o Robert Kirkman, falou que é agora na segunda temporada. Opa! Mentira! Fala, Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e saiu o novo trailer da segunda temporada de Invencível, série da Amazon Prime Video. Lembrando que você tem 30 dias pra ver filmes e séries de graça na Amazon Prime Video. É só clicar no link do comentário fixado e descrição desse vídeo. Então, bora pro react? Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso, você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo especialmente pra você. Pronto? Então, bora! É isso aí, ô Mini Homes! Saiu mais um trailer de Invencível, segunda temporada. Perfeito, Marcos. Quanto tempo será que vai passar até sair essas temporadas? Não, fica aqui a nossa habitação do grande Tatá Guarneri, que voltou no Omni-Man, cara. Tá sensacional. E tá no jogo do Mortal Kombat 1 também, Adriano. Olha aí, cara. Que o Omni-Man saiu. Finalmente, um desafio à altura. Esta linha do tempo é do Império Filtrum, agora. Você vai queimar essa invasão. Vamos ver, então, o que eles prepararam pra gente nesse trailer aqui? Já tá pra sair. Qual o dia? Qual o dia que vai sair? Dia 3 de novembro, se não me engano. Tá perto, hein? Tá perto. Já tem um episódio especial da Ivy Atômica, né? Que a gente já viu. Que é sensacional também. Que conta a história da origem dela. Não precisa de contexto nenhum pra assistir. Não precisa de contexto. É só assistir e pronto. Se você nunca assistiu Invencível e quiser começar assistindo a história da Ivy Atômica, pode começar. Exato. Pode começar por lá e depois ver Invencível. Exatamente. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Todos nós lembramos daquele dia. Ó, as consequências. Cara, essa cena aí, o que foi comentado na internet, velho. Foi a cena de animação. A dor ficará para sempre. Quando eu era criança, eu sempre quis ser como o meu pai. E se isso acontecer? Isso é me tornar como ele e nem perceber o que aconteceu. Eu preciso fazer mais. Eu posso salvar vidas. Me deixa voltar pra ativa. O Mac não é como os outros Viltrumitas. Ele é um cara legal. A gente pode adiantar. Mudou o tubulador, hein? Você é boa demais pra mim. Daquele ser espacial. Quem é você? Você pode me chamar? De super morfo. E ela... Um morfador apareceu. Existe um número infinito de dimensões. E eu nasci com a habilidade de acessar todas elas. Desliguem esse troço. Caraca, multiverso do Invencível. Tá parecendo gente com mais poderes, né? Isso que é bom. Isso que é interessante. Isso que é interessante. Penta. Você não faz ideia de como eu queria ouvir você dizer isso. Cara, esses gêmeos aí foram... Foram muito engraçados na primeira temporada. É um mais saco de pancada do que o Mark. Do que o Mark, exatamente. Já vai enfrentar um Viltrumita. É, parece que sim. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Viltrumita aí, ó. Eu acho que sim, é. Tem bigode e é Viltrumita. Não pode ser outro. Lourinho, roupinha branca. Igual dos Viltrumitas lá que aparece lá no flashback. Exatamente. Igual os Viltrumitas que vão aparecer daqui pro futuro. Você que não leu ainda as HQs do Invencível, o editor vai colocar agora, cuidado com o spoiler, Olha, alguns Viltrumitas que provavelmente vão aparecer no desenho. Estamos ansiosos pela aparição da Anissa. Exato, da Anissa. E do que ela vai fazer com o Mark, né? Provavelmente. Isso aí. Provavelmente. Você que sabe o que vai acontecer, comenta aqui nos comentários. Coloca spoiler na frente. E comenta aí que a gente vai comentar aí embaixo. A gente já sabe. Poderes não tornam você um herói, tornam você perigoso. Caraca, olha o banho do sangue. Isso daí é característica, né? Essa mão branca aí, ó. Parece que vai ter dois Viltrumitas aí que vão segurar ele. Ou ele vai ficar preso em alguma coisa. E aí alguém... Ó, parece. Vai ter uma mão azul. É. Vai ter uma mão azul. Olha lá. Ah, não. Vai se lascar. Ele vai pegar uma surra dos gêmeos, brother. Dos gêmeos? Dos gêmeos. Mão azul aí, brother. Ele vai pegar uma surra dos gêmeos. Puta merda. Pô, Mark. O episódio, velho, quer ver? Ele vai começar a levar uma surra desses brothers. É. O braço azul. Cara, é uma teoria que a gente já teve no nosso NGF Cast de Invencível. Coloca aí, editor. O link vai estar na descrição. Você pode ouvir. Se você quiser recapitular a primeira temporada. Que a gente discutiu que o Invencível é o cara mais vencível que tem. O que não tá errado. O pessoal questionou, né? Quando é que o Invencível vai começar a ganhar as lutas? E aí falaram que o autor, né? O Robert Kirkman, falou que é agora na segunda temporada. Opa! Mentira! Olha. Não é no primeiro episódio ainda. Não é. Porque olha a situação, velho. Olha isso. Olha. O cara mais quebrado que é do rock. Do rock, exato. Passam com o que ele paga e pelo que ele fez com o seu mundo. Os últimos 20 anos da minha vida foram uma mentira. Você quer isso aqui? Então vem pegar. Ó, a braba. Seu babaca. Eu preciso me... Esse cara também apanha legal, hein? É. Outro saco de pancada. Outro saco de pancada. O imortal. É o imortal, é. É o que morre direto. Morre direto. Igual o Curirim. Ele volta. Morre mais que o Curirim. Eu preciso me vingar. Caraca, alguém derreteu ali, velho. Preciso me vingar. É o Zang F. Boa participação aí. Estrela de paz. Estrela de paz. Sabeu quem é esse. Participou e já era. Não era. Alvocante. Igual ao seu pai. Povo da terra. Quanto mais vocês resistirem, pior vai ficar. Aquele bebê deformado vai voltar, né? Olha lá. Ah, é. Ih, olha aí, ó. Isso é um universo paralelo, ó. Olha ali, ó. Ih, é mesmo. É multiverso mesmo. Que ainda tem o bebê vivo, né? E a Iviatome canta de cabelo de Ripley, né? Ellen Ripley. E aí se tu voltar, tu vai ver ele falando aí. Ele mandando o povo da terra se render. Puta merda. Ele vai se enfrentar a si mesmo, eu acho. Quer ver? Caraca. E aí que ele vai ter que se transformar no invencível. Quanto mais vocês resistirem, pior. Ih, ele já tá tipo o Viltrumita, né? Que é dominar a terra. É. É no universo paralelo aí, no multiverso aí. Caraca, o multiverso Mad Max dá parada, mano. Foi tudo pro caralho. Que foda. Povo da terra. Quanto mais vocês resistirem, pior vai ficar. E se ainda acham que podem nos impedir, não se esqueçam. Eu sou. Eu sou. Caraca. Foda. Não tinha visto ainda. Esse é react mesmo. 3 de novembro, atenção. É esse? 3 de novembro. Paga nóis, paga nóis pra viver isso. Paga nóis aí, o Jeff Bezos. Isso aí, Adriano. O que você achou desse trailer? Muito bom. Já deu pra gente teorizar algumas coisas aí do que vai acontecer, né? E vai ser sensacional se acontecer pelo menos 10% aí do que a gente tá vendo. É. Se multiverso, ficou bem legal. Ficou interessante. Eu vi como é que o Marcos seria do mal, né? Porra. Isso. Nossa. Eita, porra. Vai ter Marcos contra Marcos. É. Vai apanhar dele mesmo. Só falta isso, cara. Só falta isso. Apanhar dele mesmo. Pode crer. E aí, demorou pra caramba pra chegar essa temporada. Temporada aí, né? Segunda temporada. Pois é, rapaz. 2021, né? Isso. Seu bem me lembra. Foi 2021. Isso, 2021. Dois anos aí. E tá chegando também já a terceira temporada. Já falaram aí que a terceira temporada chega ano que vem. Opa, mais perto. Aí sim. O Robert Kirkman, ele tava lá na Comic Con de Nova York, né? Que rolou aí nesse final de semana, né? E ele já teve aí uma pré-visualização das animações de todos os episódios da terceira temporada. Já viu como é que as coisas estão se movendo. Já viu os atores todos editados juntos. A equipe de direção dos artistas já tem como vai ser tudo junto. Já tá tudo montado já. Mostraram pra ele de como vai ficar tudo toda a terceira temporada, né? E aí ele falou que vai ser uma temporada incrível, né? Já tem uma noção bruta de como vai ser e de como vai ficar, né? E vai ter... Ele gostou pra caramba que tá muito legal. Nossa. Se ele falou, é porque tá. E eu tô muito ansioso. E é bom que é perto, né? Que a gente não fica, pô, o que será que vai acontecer? Fica dois anos pensando. E ele falou, como eu digo, é uma série em escalado. Ou seja, por isso a terceira temporada é um pouco maior em comparação com as outras duas. É difícil falar agora porque ninguém viu a segunda temporada ainda. Mas é muito legal estar tão longe quanto estamos e ter a confiança de saber. Ah, você gostou da primeira temporada? Pois então você vai amar a segunda temporada. Se você realmente ama a segunda temporada, realmente vai amar a terceira temporada. Nossa. Aí deixa o fã como? O hype vai... Vai lá nas alturas. E não apareceu o Omni-Man ainda nesse trailer. É, nem apareceu ele nesse trailer aí. Só apareceu o flashback. Se ele vai aparecer ou não, né? Nessa temporada aí. Pode ser que não, hein? Ou no final só. É. Três de novembro, paga nós aí para a MVide. E aí, animado para a nova temporada de Invencível? Percebeu algum detalhe que a gente deixou escapar? Responde nos comentários! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho